Fala galera, tô aqui na entrada da feira Pra fazer mais um vídeo aí de caçada pra vocês hoje Vou ver se eu arrumo alguma coisa legal Vou ver se eu consigo algo de bom Tô te devendo nada Eita aí Isso é de briga de rua Tem até uns cartuchinhos hoje aqui O 64 é Natal aí Tem Tem até uns cartuchinhos hoje Não vai comprar isso não, menino Não vai comprar Ele é pirangueiro Ele é pirangueiro Ele só tem saldo de 50 Não vai comprar isso não Já vieram os melhores compradores Daniel, Cabeludo Já montou os street fights 40 reais não vende isso aí não São em tudo, não sou presta E quanto é isso tudo? Onde é botão, o compadre é quanto? É de 64 Aparentemente é original E quanto é isso aqui, irmão? Quanto é isso aqui? Não foi só o loto completo, irmão E quanto é o loto completo? 200 É Não faz isso não, bicho Só isso aqui na cidade É 70 reais Eu botei 50 reais Por causa de vender, meu Miserado Botei essa aqui mesmo Eu botei 30 Só 150 Só 150 Essa é a F0 aqui, ó Cadê essa aqui? F0 F0 Isso é futebol, né? Isso aqui é F0 Que eu penso aqui Futebol, Cabelo F0 Tipo assim é F0 Mas tá bom ele! F0 Quantas dessa aqui, irmão? F0 Isso aqui agora F0 F0 Mas tá bom ele F0 F0 Isso agora tá bom Fecha aí ele F0 Eu não tenho queijo de pilarão Queijo 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 O pior é que ele vai agradecer. É uma pena. O pé é ele. Passou, hein? Vai ser aí bem. Eu acho que ele não queria me vender. R$10,00. Foi bom. É uma pena. 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 Aí ó. Passar mais pro verreiro. Passar aqui. Obrigada, viu? Se Deus quiser. Vamos dar um problema agora. Vamos tirar a foto desse negócio aqui. Tá ligado, é onde paga na mesa Não sei nem pra que serve isso, velho Isso aí você deu três Que onda, velho Acabei de pegar 10 mil reais, ué Se tiver bom, tá valendo Mega drivezinho japonês Dá uma limpada nele em casa Paguei 10 mil reais Se tiver bomba, velho Tá valendo Fala galera, beleza? Finalizando aí uma caçada Hoje a caçada foi tensa Eu cheguei cedo hoje na feira Cheguei assim, mais ou menos cedo, né? Porque não foi tão cedo Mas cheguei lá às sete e meia E quando eu cheguei lá De cara Eu me deparo com Com um monte de cartucho Mas o cara tava pedindo um valor Um pouco Um pouco elevado Eu não quis ficar com nenhum Depois eu vejo um cara Pegando um controle de 64 Vermelho E um controle desse aqui De Master System O cara pegou Pagou 15 reais nos dois Ou foi 10 Eu nem me lembro quanto foi Foi um negócio assim Acho que foi 10 reais nos dois E... Depois eu encontro outro cara Pegando um Super Nintendo Cara, essa foi bronca, velho O cara pegou um Super Nintendo Branquinho Com fonte original Cabo original Contra original Com Street Fighter Alpha Original E Mega Man X original Pagou 50 reais Eu quase tenho um infarto Mas quando não é do cara Eu não é do cara Eu fiquei muito Caramba, velho Eu tô aqui Pensando até agora Mas mesmo assim Ainda consegui insistir Fiquei lá De sete e meia Até onze e meia Procurando Esperando aparecer Alguém Que venha se vender Peguei aqui Esse Mega Tá aí, ó Botei o cartucho Mortal Kombat Tá funcionando Perfeitamente Lindo o Mega Drive Eu dei uma limpada nele Dei um geral nele Paguei 10 reais Aí você Cara 10 reais Isso é sorte Isso é sorte Não é toda semana Que aparece Mega Drive A 10 reais, não É sorte Eu tive sorte Eu já tava indo Me embora Quando chegou lá Um cara com a sacola E disse Olha, eu tô com Super Nintendo preto Eu tô com o Nintendo Eu tô com o Nintendo Do preto aqui Tu compra Tu não é colecionador Eu digo Com o outro Mostra ela aí Aí ele pediu 20 reais Aí eu Olhei assim Eu disse Caramba 20 reais, velho Se tiver quebrado É, eu vou ver Aí eu cheguei pra ele Ele fez Eu não falei nada Ele fez Me dá umas 10 Põe-me embora Aí eu tive, né Ele mesmo baixou O preço 10 reais É 10 reais, né Se tiver ruim Pelo menos Eu aproveito Alguma coisa Pelo menos A carcaça Que tá bonitinha Quando eu chego Em casa Eu limpei ele Primeiramente Eu limpo Todinho Pra poder ver Quando eu liguei Ele funcionou Tá aqui, ó Mega Drive Tá aqui Deixa eu ir ligando Aqui, ó Tá aqui O Mega Drive Mega Drive Aqui, japonês Tá aqui Funcionando de boa Peguei isso aí Paguei 10 reais Aí depois fiquei Ainda catando Fui catando Fui vendo alguma coisa Encontrei um cara Com uma sacola Cheia de controle Aí Foi quando eu Me deparei com isso Ele bem organizado O cara era Tava enroladozinho Aqui, ó Bem organizado mesmo Agora esse cabo Não é dele Já foi reparado Esse controle Mas eu testei Tá funcionando De boa Tá funcionando Perfeitamente Esse controle aqui Master System Sem esse controle Pra mim Pra mim É minha opinião Master System Sem esse controle Não é Master System Pra mim Master System Tem que ter esse controle Aqui clássico De dois botões Eu peguei ele Tava querendo Fiquei com Eu tenho quatro controles Desse com esse aí Fez cinco E não vendo Porque é difícil Achar controle Desse assim Né E peguei esse cartucho Que eu já vi Qual é o jogo Tá funcionando também Ele tá sem a leibol A leibol dele Tá detonada Tá com um rachãozinho Aqui Mas ele disse Que tinha isso aqui Ele me ofereceu Por vinte reais Eu disse a ele Que Só tinha dez Né Que a gente não pode Pegando as dicas Aí do meu amigo Vanildo Vanildo Pegando as dicas Aí com ele Né Uma vez eu vi ele Postando um vídeo Aí de como Comprar as coisas Na feira E eu disse Que só tinha dez Estava indo embora Já E me chamou E de Pediu os dez reais Aí eu paguei os dez reais Né No controle Você pode até dizer Meu irmão Dez reais Se fosse vinte Eu tinha dado Mas não é assim Aí depois você reclama Porque as coisas Tá caras Você começa a pagar Pagar caro Né Vai pagando Que os outros Botam aí O preço Que os outros Colocam Aí depois Caralho Mas tá tudo caro O cara vai Protegendo que compra Aí fica caro mesmo Aí eu não paguei Botaram ele embora ali Ei Me deu os dez Aí eu peguei Dez reais Vanildo aí É do canal Sonic Mario Cinquenta Eu vou deixar o link Aí do canal dele Aí na descrição Ele faz umas caçadas Aí da hora também Eu gosto muito Dia de domingo É dia que ele posta vídeo Gosto muito De assistir aí Os vídeos dele Um abraço aí Meu amigo Fez uma ação Maravilhosa Tô mencionando você Porque a ação Que você fez Eu acho que A atitude que você teve lá De poder recolher Aqueles presentes Pra dar aquela Aquela família Mais humilde Essa atitude aí Mostra que Existe brasileiro De bom coração Né Dessa nação Mostra que nem tudo Tá perdido E que o brasileiro É um povo Que se importa Com o seu Seu próximo Mostra que a gente Se importa Com o próximo Não pensa só em si Então Parabeniza aí Você pela sua ação Fiquei muito Feliz Com essa atitude Que você teve E comovido também Fiquei muito como Fiquei muito comovido Com isso E parabéns meu velho Parabéns Tudo de bom aí pra você Você merece tudo de bom E é isso aí galera Finalizando aí a caçada Eu vou indo Vou indo Vou descansar um pouco Foi corrido Como eu falei E se você tá me vendo Pela primeira vez Se inscreve aí no canal Se você gostou desse vídeo Deixa aí o teu joinha O teu like Compartilha aí Com teus amigos Compartilha aí Com teus Nas redes sociais Já ajuda a divulgar aí o canal E fui E se você tá me vendo